Olá, falamos aqui da cidade de Laginha e para falar sobre a comarca de Laginha neste momento especial das eleições municipais 2024. Ao meu lado, o chefe do cartório da comarca de Laginha, Gabriel Vinícius Atílio, ele que fala sobre os preparativos para as eleições deste ano. Estamos aqui na centésima e quinquagésima oitava zona eleitoral. Como estão os preparativos para as eleições deste ano? Thomas, obrigado pela oportunidade. Os preparativos vão bem, as urnas já chegaram, os locais de votação todos vistoriados, todos de acordo. Muita atenção à questão da acessibilidade em observância à política institucional do TRE e a gente espera que tudo corra muito bem. Gabriel, as urnas já estão em Laginha? Já estão. São um total de 89 urnas para atender 79 sessões que nós temos. Então, a gente tem aí um contingente de 10 urnas para reserva, que a gente chama de urnas de contingência, para suprir qualquer tipo de problema que, porventura, as urnas venham a apresentar no dia das eleições. Coisa que a gente acredita que não vai acontecer, considerando que o modelo de urnas que foi enviado pelo tribunal é o modelo 2022, urnas modernas com processador eficiente. Então, para que o eleitor possa exercer a sua cidadania da melhor maneira possível. Atualmente, a comarca de Laginha, o cartório eleitoral, atende quais municípios? Certo. São três municípios. Laginha, onde fica a sede do cartório, Chalé e São José do Mantimento. Gabriel, você mencionava que são 79 sessões aqui em Laginha, nesses municípios que são atendidos pelo cartório eleitoral. O que você entende que possa ser o maior desafio para os trabalhos até a data da eleição? Certo. Nós temos dois desafios. As questões locais e as questões de âmbito nacional. Começa pelo âmbito nacional, a questão da desinformação. A justiça eleitoral passa por uma fase difícil de críticas, de questionamentos, e que tem que ser sempre respondidos pelos tribunais, pelos cartórios eleitorais, com a informação adequada para o eleitor. E o segundo problema, as questões locais, é que nós temos, nos três municípios, uma cultura muito forte de polarização, famosa na região toda, e a gente sempre tenta contornar mediante o diálogo, conversar com os participantes, conversar com os candidatos, conversar com os advogados, para que a gente possa manter um clima de baixa animosidade, para que no dia das eleições isso não venha interferir no processo de votação.